E a gente segue acompanhando a situação dos pacientes com câncer que continuam na fila de espera para começar o tratamento. O repórter Bruno Protássio foi conhecer a história de Ítala dos Santos, que sofre em pensar que precisa trabalhar e criar as três filhas. E o tratamento dela ainda nem começou. Veja. A Ítala descobriu o câncer de tireoide em 2020, após a cirurgia de retirada de um nódulo. Fui com urgência no mesmo dia, no hospital mesmo, aqui no Metropolitano, já fiz vários exames de sangue, para saber, e também ultrações, também foi passada. E inclusive deu dois nódulos a mais. Só que aí eu fiz a ultração, depois com o tempo eu fiz outra e os dois nódulos que tinha não existiam mais. Tem uns sete meses que eu estou na defensoria pública, mas ao todo tem mais ou menos um ano e meio. Até hoje não conseguiu iniciar o tratamento. Até hoje não. A Ítala não é a única que aguarda o início do tratamento de câncer em Alagoas. Segundo a Defensoria Pública Estadual, atualmente existem pessoas na fila de espera. A Secretaria Estadual de Saúde assegurou que vai fazer um mutirão a partir do dia 1º de outubro. Na reunião com a Defensoria Pública, a CESAL também se comprometeu em acabar com a fila de espera nos próximos seis meses. Para a Ítala, que aguarda há tanto tempo, será um alívio, porque sem o tratamento, todos os dias, ela teme o que pode acontecer. Tem sido doloroso pela preocupação, a questão também de trabalhar, porque para trabalhar fica complicado na empresa, para pegar uma pessoa assim. E eu tenho minhas filhas para criar, tenho três meninas, então fica complicado para mim. E o psicológico também, ele fica abalado. O tempo todo a gente fica pensando queira, queira não, no pior, por conta da demora. Já imaginou o que é você saber que tem um diagnóstico de câncer e não tem a previsão de quando é que vai começar o seu tratamento? É desesperador, sobretudo para ela, que tem filhas que dependem da saúde dela, do bem-estar, da vida dessa mãe, que se preocupa não só com ela, mas também com as crias, com as filhas que dependem dessa saúde garantida pelo SUS, que deveria ser e não está sendo. E você viu aí na reportagem, né, do Bruno Protássio, que a Secretaria Estadual de Saúde prometeu zerar a fila de espera para o tratamento de pacientes com câncer em até seis meses. Agora à tarde, a CESAL apresentou esse plano emergencial. Veja na reportagem do Leandro Santiago como isso vai ser feito. Vamos acompanhar. Dados da CESAL apontam entre 260 e 380 pacientes na fila de espera em Maceió para exames e cirurgias oncológicas. A expectativa do plano é zerar esta fila em até seis meses. Essas pessoas estão há muito tempo esperando por isso, então nós vamos entrar emergencialmente para resolver essa demanda reprimida. Essa é a primeira ação. Posteriormente, nós estamos fazendo, junto também com os órgãos de controle, uma política de assistência ao doente oncológico. E nessa política nós vamos cobrar também aos órgãos de controle que fiscalizem as prefeituras, principalmente a prefeitura municipal de Maceió. Entre as medidas apresentadas para zerar esta fila estão a implantação de triagem para pacientes oncológicos nas clínicas da família. O plano ainda prevê uma parceria com o Hospital Universitário para exames oncológicos. Além disso, outros cinco hospitais em Alagoas devem fazer esse tipo de exame. Os hospitais do Coração, Metropolitano e da Mulher em Maceió, o Hospital do Norte em Porto Calvo e ainda o Hospital da Mata em União dos Palmares. Nós trabalhamos ali com quatro frentes temporais. Então, sendo ela a primeira no âmbito das triagens em até 30 dias, para que a gente possa debelar a fila dos pacientes que estão aguardando a triagem. E também, a partir da triagem, esses pacientes iniciarem os seus exames de imediato. A partir do resultado dos exames, que levam em torno de 15 a 20 dias, a depender do exame, para se ter o resultado, a gente dá início às cirurgias dentro da rede. Então, o fechamento do plano emergencial é para que ele se execute em até 180 dias, para podermos zerar essa fila. A execução do plano terá o acompanhamento da Justiça. Nós também atuamos em colaboração e em parceria, sob constante acompanhamento, de todos os órgãos de controle. Defensoria Pública da União em Alagoas, Ministério Público Federal, Procuradoria da República em Alagoas, Ministério Público Estadual, Promotoria Afeta às Questões de Saúde e também a Defensoria Pública Estadual de Alagoas. Todas elas acompanharão e receberão ativamente os números e os controles de prazo, feito pelo gerenciamento de projetos inerentes a esse plano emergencial de atuação e defesa de pacientes com câncer em Alagoas. O plano será iniciado no dia 1º de outubro. Os pacientes serão localizados pela CESAL. O programa passou por dois grandes módulos. O módulo estratégico de planejamento se encerra hoje e agora se inicia a etapa de execução desse plano. Então, os ajustes operativos específicos, finos, estão acontecendo nesse momento entre os nossos setores de regulação, que é o setor que efetivamente encaminha o paciente, vai buscá-lo e leva esse paciente, conduzindo até o serviço, até o hospital, a clínica onde ele vai ser tratado. Então, em termos práticos, a nossa regulação estadual, coordenando o plano emergencial, conduz a orientação, a regulação do município onde se encontra o paciente e esse serviço, esse setor de regulação municipal, conduzirá o paciente diretamente. Ele não precisa procurar ninguém. Nós já temos nessa demanda, nessa relação, os contatos desses pacientes e o nosso serviço de regulação irá contactá-lo e ele, então, será dirigido devidamente ao serviço onde ele realizará a sua consulta, seu exame ou sua cirurgia. O conjunto de ações é emergencial, mas nós estamos paralelamente formulando uma nova política ao doente ecológico pelo Estado de Alagoas. permanente, tanto para fiscalizar o atendimento desses doentes como para auxiliar no que for necessário. E o governo não pode se furtar a isso, não é porque não é a nossa obrigação constitucional de estarmos com esse doente, porque esse recurso vem para o município, nós vamos resolver. As pessoas estão sofrendo, têm que ser operadas, o governador terminou que isso tem que acabar e nós vamos acabar essa fila.